Salve salve, Omni-Man é um guerreiro do planeta Viltron, que foi apresentado como principal vilão na primeira temporada de Invencível, mostrando para o que veio com a sua enorme força, velocidade e capacidade de manipulação de pessoas e criando enormes mentiras, mas o quão forte ele é, e nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês até onde vai a sua força, lembrando que eu estou analisando o Omni-Man da série animada. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Conhecido pelo público como Omni-Man, Nulan é o herói mais poderoso da Terra, na verdade, Omni-Man do planeta Viltron, um planeta de indivíduos superpoderosos, que lidera o maior império da galáxia. Nulan faz parte da vanguarda de guerra, para conquistar planetas e trazê-los para o Império Viltrumita. Ele foi escolhido para ir à Terra e enfraquecê-la, para que a mesma entrasse para o Império Viltrumita. Apesar de conhecer sua esposa Debbie, e de ter um filho, Nulan permaneceu leal ao Império de Viltrum, e assassinou os Guardiões do Globo, os maiores heróis da Terra, em preparação à invasão iminente do Império. Por que não antes de comentar a sua força ou velocidade, não falamos um pouco dos seus poderes? Como Viltrumita, Nulan recebe uma enorme capacidade de poderes, que faria qualquer herói do seu verso sentir inveja, seja pelo conjunto ou pelo nível que possui. O Miniman possui os seguintes poderes, Fisiologia Viltrumita, que oferece Super Força, Super Velocidade, Voo, que vai entrar na Super Velocidade, Super Vigor, Super Durabilidade, Fator de Cura Regenerativo, Longevidade, Viagem Espacial e Capacidade Pulmonar Avançada. Como um Viltrumita, o Miniman possui uma ampla gama de habilidades comuns entre a sua raça. Os genes Viltrumita são extremamente adaptáveis e poderosos, e nesse tópico sobre a Fisiologia, eu irei citar o Fator de Cura, para não ter que me estender muito. O Fator de Cura de o Miniman é tão poderoso que ele pode se regenerar de ferimentos que seriam fatais a outros seres. Ele pode curar ossos quebrados, e até mesmo se recuperar de feridas graves em um curto período de tempo. Assim sendo, o Miniman tem praticamente uma dificuldade de morrer. Basta olhar para seu estado físico, após ele enfrentar os Guardiões do Globo, aonde ele ficou em coma, mas não morreu. Também podemos olhar para Invencível, que ficou extremamente ferido após a batalha contra Battle Beast, ou contra o próprio pai, e não morreu, conseguindo se recuperar em alguns dias. O Miniman pode se mover em velocidades tremendas, permitindo-lhe viajar a qualquer lugar do mundo rapidamente com um voo transcontinental, levando apenas alguns minutos para atravessar o mundo todo, se não segundos. Um dos seus feitos foi ele ter salvado 5 homens antes deles caírem, e também ensinar seu filho a voar na velocidade supersônica. Essa velocidade é acima de 1.235 km por hora, até 6.175 km por hora. O Miniman da primeira temporada é mais rápido que Invencível, e já venceu uma corrida com ele. O Miniman também, baseado na estimativa de Debbie, demoraria 5 minutos para voar 4.458 milhas, o que daria 1.70, ou 86.000 km por hora. Mas em combate, ele também não é pouca coisa, visto que ele conseguiu evitar mísseis, como desviar dos golpes de Invencível, como se ele estivesse até mesmo em câmera lenta. Já vimos que o Miniman é rápido, mas e a sua durabilidade? A durabilidade de Omni-Man se estende à resistência a ataques baseados em energia, tornando-o quase imune a lasers, feixes de plasma e até mesmo outras formas de armamento de energia. Um de seus feitos de durabilidade foi ele ter sido soterrado por uma montanha, e também ficar ileso após sofrer uma série de ataques de armas de energia, que tinha poder para reduzir o humano a pó. O Miniman também aguentou tiros de um canhão orbital, que no máximo fizeram seu nariz sangrar. O Miniman também ficou ileso após ser acertado por Imortal, a uma velocidade Mach 3, e conseguiu resistir aos golpes de High Mary, que estava aprimorado. Ele também resistiu a golpes de Invencível enfurecido, usando a sua força máxima, e nem sequer se feriu. Invencível anteriormente teve força o bastante para jogar um grande meteoro para o espaço, mas vamos falar disso mais para frente. A resistência excepcional de Omni-Man permite que ele sustente o esforço físico por períodos prolongados, sem se cansar facilmente. Ele pode se envolver em batalhas prolongadas, reais afeitos acrobáticos, e enfrentar vários desafios sem mostrar sinais de exaustão. A impressionante resistência de Omni-Man permite que ele continue lutando incansavelmente, tornando um oponente formidável para seus adversários, e podendo lidar contra vários inimigos, visto que ele venceu os sete guardiões do globo, e destruiu quase totalmente o Império Flaxan. Aqui eu irei colocar a capacidade pulmonar avançada e longevidade juntos. Omni-Man tem a capacidade pulmonar para aprender a respirações por semanas a fio, e ele utiliza isso para viajar pelo espaço, e ele também pode voar pelo vácuo do espaço, e sofrendo os efeitos do frio e da radiação sem se congelar ou ser afetado pela falta de atmosfera. Como todos os Viltrumitas, Omni-Man tem uma vida útil incrivelmente longa, ele é capaz de viver e viveu por milhares de anos. Como os Viltrumitas envelhecem mais lentamente, à medida que envelhecem, ele mantém a aparência de um homem musculoso de meia-idade, e como afirmado pelo mesmo, os Viltrumitas se tornam mais fortes com a idade. E como o Omni-Man tem seus dois mil anos de idade, isso o torna extremamente poderoso, se comparado ao Invencível, que tinha apenas os seus 17 anos na primeira temporada. Entretanto, se a série seguir o caminho dos quadrinhos, Omni-Man também pode ficar forte ao treinar, levantando peso ou tentando voar mais rápido. O Omni-Man possui uma imensa força sobre-humana, tornando-o de um dos seres mais fortes do universo. Ele pode dobrar aço, perfurar paredes e levantar objetos enormes. Sua força se estende até mesmo à criação de ondas de choque e forças concursivas através das suas palmas ou dos seus golpes. E eu já vou tirando o elefante da sala. Na série, o Invencível conseguiu mandar para o espaço um asteroide gigante, e Omni-Man afirma que anteriormente tinha pegado um asteroide do tamanho do Texas. O que só isso deixaria ele com um poder destrutivo capaz de destruir todo um pequeno continente. Entretanto, tem outros feitos mais relevantes. Omni-Man foi capaz de destruir vários edifícios e também criar trincheiras ao golpear o Invencível com sua imensa força. Se mostrar superior a Imortal, que lançou uma pessoa para o espaço. E Omni-Man também se mostrou capaz de criar Sonic Boons, que destroem grandes áreas, além de destruir um gigantesco canhão orbital no espaço. Omni-Man não é uma força acesa desconsiderada, tanto fisicamente quanto na questão de lábia, já que ele manipulou e mentiu para todos que ele conhecia por diversos anos, tendo uma alta capacidade de convencer as pessoas e criar histórias. Omni-Man também é um mestre combatente, embora ele confie principalmente nas suas habilidades naturais de Viltrumita, para derrotar os seus oponentes. Omni-Man é um guerreiro Viltrumita treinado, o que o torna um combatente corpo a corpo altamente qualificado e formidável, podendo lidar com mais de um indivíduo ao mesmo tempo. E sua força não é nada menos capaz de destruir um pequeno país. Imagina se Omni-Man decidisse voar contra a Terra, na velocidade de Mach 70, ou até mesmo superior, e golpear o chão com a sua imensa força. Eu acredito que ele iria fazer um estrago insano. Salve salve, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E também deixe seu like, caso você tenha gostado do meu vídeo. E comenta simba para me ajudar a crescer mais e mais. Tudo dito, até a próxima!